O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação Esse amor és a pedra que sobrou nessa nossa construção E o amor que os cantores cantam não junta a família Não soma, não junta a família Filhos e filhas contraindo traumas Sexo e drogas, fama e dinheiro, assunto principal Sexo e drogas, fama e dinheiro, notícias dos jornais Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida E mesmo acontecido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida Uma juventude mal concebida E mesmo acontecido pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma e nem junta uma família Não soma, não junta a família Filhos e filhas contraindo traumas A juventude toda perdida Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida E mesmo acontecido pela polícia E mesmo acontecido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida Uma juventude mal concebida E mesmo acontecido pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma e nem junta uma família Não soma, não junta a família Filhos e filhas contraindo traumas E aí A canção que faremos agora É uma canção que foi composta No ano de 1977 Em Cachoeira E ela participou naquele ano No festival de inverno Paralelo à Feira do Porto E ela foi a primeira classificada Ela atende pelo título de Ana Maria Come on baby